Agora estamos aqui no quarto de Matheus E aí galera, tudo bem? Tour pelo quarto, acabou o quarto Enfim, a ursa Ai meu Deus, peraí, peraí gente, que a câmera é nova, eu não sei mexer não Como é que eu viro isso aqui pra cá? Olha gente, a ursa É tão bonitinha Iremos pra praia Iremos pra praia gente, infelizmente teria que aturar ali Coitado, meu look de praia Maior em shorts, look de praia do Matheus Corta na minha cara Ah é, é real Uma roupa normal, e é isso, agora vamos pra praia Dar um tibum, que mais tarde temos o que? Igreja do Rê Tete do Manto e do Poder Aleluia Gente, a mochilinha de guerra do Matheus Gente, isso aqui é pra acampar, bicho é fofo Eu recomendo, é muito barato, sabe quanto tá? Pro publi, mas sem marca Trinta e pouca reais Ô louco, gente, essa mochila dele é guerreira Que todo lugar que a gente vai, ele leva essa mochila dele aqui Aí a gente vai levar toalhas Um salgadinho aqui Tem um serviço especial de guardar alguma coisa Mas eu entrei, com salgadinho, você vê que salgadinho É alta, a fauna toda Já veio com montimentos Ele leva montimentos da praia dele Depois eu peguei isso aqui, ó Esse bolinho de peixe Porque ela disse que tinha que comer bolinho de peixe É, era de bacalhau Dizendo ela que era de bacalhau É, não era bacalhau, certeza Aí esse bolinho aqui, ele é de, eu vou saber, é melusa Ó, pra vocês terem noção de como é o preço Quem quiser ir pra Bahia, essa é a média Daqui a pouco vai chegar o bolinho, eu mostro pra vocês E falo que você é bom, né? Agora vamos mostrar o preço do peixe frito Aqui, ó, que é mais pedido Quando você vem pra almoçar, você pega o peixe vermelho Ó o valor de 186 reais Esse preço tá muito bom, tá? Pra quem quer saber Tá muito acessível e é muito gostoso Pronto, gente, peixe vermelho Pega esse daqui, diz o Matheus Aí galera, chegou meu coco Gente, que coco doce Tá muito doce Ladrão Obrigado Tá, é o devorador Puxa uma porrada Saga meu coco Gente, viemos pra outra parte aqui da praia O lounge Mas gente, olha aqui Acho que aqui vai dar pra ter uma noção Ai, tá lindo Estamos aqui agora Recebendo nosso molinho de peixe Mas gente, lindo demais E é isso Gente, chegou nossos bolinhos Bolinhos De peixe de sei lá o que Vamos provar Vamos ver se é bom Pega ele, Matheus Vai, pega Deve tá quente, se vai queimar Tô contra o sol Ai, agora sim Gostoso É bom, né? Prova Tô rindo Mulher aqui da frente Ela tá no telefone E ela fala Você vigia Ela não é sua amiga Ela é boa expiatória Ela é boa expiatória É o bispo Esse molinho Tá vindo Você não botou Vamos ver E aí? Aprovado Então quando vocês irem pra Bahia Podem pedir esse peixe Eu falei o nome do peixe aí Agora é fogo Esse peixe aí Podem pedir esse peixe aí Gente, agora estamos aqui Vamos olhar os pés Olha a cor da água Cadê o fogo? Olha isso Eu queria mostrar É, ali tá transparente Olha, gente Dá uma ver as pedras no fundo Aqui, ó Nessa parte daquilo Que lindo Outra coisa, gente O mar Vai limpo É outra coisa Gente, viemos embora da praia Não entramos no mar No final das contas Porque amanhã a gente já vai pro mar Ficar o dia inteiro na praia Aí como hoje a gente vai pra igreja Não a fim de lavar meu cabelo também Hoje A gente não entrou no mar hoje Agora estamos voltando pra casa Pra comer Descansar Que a noite tem A piscina Que a noite tem Reculto Aleluia Fala que vem o profeta Profeta Aleluia Como é que revela Como é o que você faz? O oculto e escondido E o manto decando O manto e o remanto Revela o manto e o remanto O oculto profundo e o escondido Eita Eita, vamos ver Vamos ver Agora vamos jogar Nintendo Vou montar Ó gente, colocamos aqui no projetor Do Matheus E agora vamos jogar Mario Kart Queria falar nada não Mas eu ganhei do Matheus, tá? Claro, ela tem esse jogo Joga todo dia Eu aprendi hoje Primeira vez Minha verdadeira você jogou Cara de pau Coitou Coitou E aí minha gente Gente As últimas atualizações Pra vocês Agora São 6h13 6h30 A gente vai sair Pra poder ir pra igreja O que aconteceu? A gente foi na praia Depois daquilo A gente chegou em casa Jogou um pouco Aí o que eu não filmei A gente almoçou E eu fui de berço Então eu dormi Acordei quase agora Só pra poder me arrumar Pra poder ir pra igreja Então É isso Agora eu vou me arrumar Fazer aqui minha make Pra poder ter Louver É o Senhor Jesus E é isso Bem gente Terminei a maquiagem Passei só o corretivo Blush Iluminador Batom E Vem a frente de dia Na sobrancelha Que é assim Bem básica E agora é isso Vamos pra igreja E vou ver se eu consigo gravar Alguma coisinha lá Bem discretamente Né Não com a câmera Com o celular Só pra vocês verem Como é que é E É isso O look pra quem quiser É uma blusa brássica E uma calça jeans Eu vou botar um tênis branco E É isso Gente, agora vamos comer depois do ponto Todo mundo comendo Que o crente gosta de fazer o que? Comer Gente, chegamos em casa Acabamos de chegar E esse foi o primeiro dia Sim Aqui Na Bahia Aí agora sim vai começar Os passeios As praias E afins E é isso A gente vai dormir Que amanhã a gente vai acordar Cedo Cedo, né? Então talvez Se esse vlog ficar pequeno Pequeno não Se esse vlog ficar pequeno Vocês já vão ver o dia de amanhã Nesse mesmo vlog Mas se esse aqui ficar grande O próximo vídeo vocês vê Então Se eu tirar a mão E continuar aí Porque eu Enfim, é isso Tchau